Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Finalmente, as minhas compras da Shein chegaram todas, agora não falta nenhuma mais. Nossa, o Deus mais demorou, viu? Eu estou... Tem compra aqui, gente, que eu fiz em abril, em maio, sabe? E só chegou agora, nós estamos em julho, hoje é 19 de julho e só chegou hoje, vocês têm noção, do tanto que demorou. Eu fiz algumas comprinhas de inverno e eu estou louca para mostrar, inclusive, eu estou louca para abrir e ver as coisas que eu comprei, que eu já nem lembro mais de tanto que demorou para chegar. Vamos começar por esse pacote aqui, já começando aqui por um óculos escuro que eu estava precisando e eu ganhei um de aniversário, então se eu soubesse que eu ia ganhar um de aniversário, eu não teria comprado. E é um idêntico ao que eu tinha, só que ele enferrujou, aí eu comprei outro, gente. Ele é idêntico ao que eu tinha. Que destreza! Antigamente vinha numa caixa, num porta-óculos, super bonitinho, agora só vem assim, num plástico, com uma caixinha. Ai, gente, as coisas mudaram e mudaram para pior. Ele é idêntico ao que eu tinha, gente. Não tem, assim, nenhuma diferença do que eu tinha aqui e eu amo o modelo desse óculos. Ele é muito lindo, ele fica muito bonito no rosto. Eu sou apaixonada nele, por isso que eu fui lá e comprei um idêntico. Agora vamos para o próximo que tem nesse pacote aqui, que é uma mochila. Eu estava louca por uma mochila quadrada e pequenininha, que eu pudesse andar com ela para todo o campo. Gente, para vocês terem noção, eu fui na liberdade atrás dessa mochila, porque eu não queria comprar na Shein. Porém, não tinha, tá, gente? A liberdade não tinha. Ela veio com cheiro meio forte. Gente, olha como ela é linda! E ela dá para você usar tanto assim como bolsa, tanto quanto mochila. Ó, veio aqui atrás para você colocar a alça. E aí você pode também colocar a alça só aqui e usar como bolsa. Olha que linda! Não, olha esse fecho, que coisa fofa. Perfeita, gente. Eu amei. E caracas, ela é muito linda. Ela é de ótima qualidade. Inclusive, ela tem zíper, né, para nós que moramos no Brasil e em São Paulo. É muito importante ter zíper. Aí aqui, ó, vem a alça dela, que daí você coloca para usar como mochila, ou você coloca só uma para usar como bolsa, ó, tá vendo? Ela é regulável, então dá para você aumentar ou diminuir. E ela vem duas alças, ó, que se você quiser usar como mochila, você coloca uma em cada canto. Lindíssima! E ela é grande por dentro. Parece pequenininha, mas ela é grande. Ela não tem nenhum bolso por dentro, tá? Deixa eu ver se não tem mesmo, né? Que eu falo que não tem, tem. Tem, gente. Tem uma divisória aqui, ó, bem básica, para colocar um cartão, um bilhete único. Enfim, exatamente como eu queria. Olha aqui, ela tem essas partes aqui para você pôr, né, apoiar no chão ou na mesa. Nossa, gente. Linda! Não tive nenhum arrependimento e eu fiquei com medo de me arrepender. A última coisa desse pacote é uma camisa branca, grande, sabe? Oversize, para usar por cima das coisas. E uau! Ela é linda. Gente! Ela é linda. Assim, só para você jogar por cima, sabe? Das coisas, por cima das roupas, de vestido, de coisas de alcinha, enfim, precisa nem ser de alcinha também. Ela é linda para usar ela aberta mesmo, tá, gente? Gente, perfeita. E o tecido dela é um tecido, assim, bem leve, bem diferente, gente. Bem diferente. Nossa, totalmente diferente do que eu imaginei da foto, assim. Eu achava que o tecido da foto ia ser uma coisa, assim, mais básica, sabe? Amei. Achei linda. Bom, gente, meu papel de parede desmaiado. Gente, a camisa, ó, ela é para usar, assim, ó, para jogar por cima das coisas. Não assim, né? Que eu estou de pijama, então não leve em consideração. Assim vai estar estranho. Mas esse é o sentido dela, ó. Ela é oversize e aí você joga por cima das peças. Tipo, por cima de um vestido apertadinho, sabe? Por cima de uma saia, de uma blusa, de alcinha, enfim. Só você jogar por cima, só para compor o look, sabe? Ela é fininha, ó, e ela é transparente. Então, é só para literalmente compor o look. E ela é muito linda, muito estilosa. Eu amei. Ela superou as minhas expectativas. O tecido dela é um tecido, assim, bem diferente, gente. Ele é molinho, assim, sabe? Eu amei. Eu espero que isso aqui não estrague quando lavar. Só isso. Mas eu amei. Achei ela maravilhosa. Perfeita. Vamos ao próximo pacote, que vai ser esse daqui. Esse daqui é uma blusa preta básica, porque eu estava sem. A minha eu usei tanto que ela ficou acabada. Linda. Mas ela é fininha, gente. Eu esperava que ela fosse ser mais grossa. Eu não esperava que ela fosse ser fina, não. Assim, esperava um pouquinho mais. Mas ela parece ser quentinha, porém, ela é meio fina. Não sei se vocês vão conseguir reparar aí no vídeo, mas eu achei ela meio fina. Na foto, ela parecia ser uma lã mais grossa. Porém, ela é linda, gente. Um suéter preto básico, perfeita. Amei. Era essa blusa que eu precisava. Precisava muito. Sabe roupa escurinha que você pode usar com qualquer coisa? Eu estava muito precisando. Bom, gente. A blusa preta, ela é básica, né? Ela é fina e ela pinica. Ela pinica. Assim, ela é linda. Eu gostei dela, né? É um suéter quente. Assim, ela é meio fininha, tá, gente? Ela não vai esquentar muito. Mas ela é bonita. Mas eu queria uma coisa quente, né? Eu queria uma coisa quente pra não ter que usar com nada por baixo. Só jogar um casaco por cima. Mas tudo bem. Ela é super lindinha, ó. Ela cai super bem. Fica muito bonita. Vai com poucos looks. Vai ficar muito bonito. Só que ela pinica. E ela não é tão quente. Então, é o ponto negativo dela. No demais, eu gostei. Achei o tamanho dela bem ok. Assim, ficou bem bonita no corpo. Último item desse pacote é uma bolsa preta. Que eu queria muito pra sair por aí. Uma bolsa pequena, sabe? Porque eu tive uma bolsa pequena. Mas ela já está super usada e super acabada. Aí, eu precisava muito de uma bolsa preta pra eu poder andar por aí. E aí, eu comprei essa daqui, gente. Ela é bem bonitinha, ó. O fecho dela. Eu achei ela diferente, sabe? Jesus, como é que abre isso? Agora, eu não sei como abre. Ai, que maravilha. Ah, tá. Ai, descobri como é que abre. Aqui, ó. Tá vendo? Só puxar pra baixo. Que aí, abre o fecho e você consegue abrir a bolsa. O material dela é muito bom. Gostei bastante do material dela. É um material durinho. A bolsa dela, a alça dela, a bolsa, ó. A alça dela não é removível. Ela é bem pequenininha por dentro, ó. Exatamente como eu queria. Tem esse, essa divisória aqui que eu achei muito bom pra colocar cartão. Facilita a nossa vida. Nossa, gente. A alça dela veio bem judiada. Bem judiada. Vai ser um trabalho aqui pra poder... Pra poder arrumar essa alça, viu? Aí, você encaixa ela aqui, ó. Nesses... Nossa, gente. Eu vou ter um trabalhão pra arrumar essa alça. Porque ela tá toda amassada, ó. Ela tá toda despingelada. Ela é assim, ó. E aí, você pode regular a alça dela, que são botões que você encaixa. São botões, tá vendo? E aí, tem o encaixe. E aí, você pode aumentar, diminuir, enfim. Eu vou usar ela de lado e também assim, que eu também acho bem bonito. E eu amei essa bolsa. Achei ela muito linda. Só a alça dela que veio, né? Sofridinha. Mas a gente vai dar um jeito nessa alça aqui. Eu vou tentar desamassar essa alça e deixar ela decente. Vai dar certo. Enfim. Amei. Precisava muito de uma bolsa básica. O nosso pacote vai ser esse daqui. Esse vestido aqui, eu comprei ele em maio. Pra poder usar ele no dia 30 de junho. Então, eu comprei ele lá pro começo de maio. Pra usar ele no dia 30 de junho. Que eu tinha uma coisa na igreja. Um evento na igreja. Que eu iria usar esse vestido. Mas ele não chegou, né? Olha só. Estamos hoje, dia 19 de julho. Que o vestido foi chegar. Ele é um vestido de veludo. Olha esse vestido. Ele é muito lindo, gente. Ele é elegante, sabe? E ele é todo de veludo. Olha a gola desse bichinho aqui. Que coisa linda. Daí, aqui na cintura dele, ó. Tem esse elástico. Assim, gente. Perfeito. Ele é muito lindo. A barra dele. Não é transparente. Pelo menos não parece, né? Mas também não tem como ser, né? Veludo e preto não tem como ser transparente. Eu amei. A manga dele, ó. Lindo. Que vestido lindo, gente. Olha isso. Ele é muito lindo. Eu esperava que ele fosse um pouquinho mais quente, gente. Mas ele é gelado. Não sei explicar os motivos. Mas ele é gelado. Essa gola dele aqui dá todo um charme pro vestido. Essa parte da cintura também que tem elástico. E ele é em cima do joelho. Ele é perfeito. O tamanho dele é o tamanho perfeito que todo vestido deveria ter. Eu amei demais esse vestido. Eu achei ele muito lindo demais. Com uma meia preta. Um sapato escarpão aqui. Meu Deus. Muito lindo, gente. Pena que ele não chegou a tempo. Porque ele é um chuchuzinho. Eu amei esse vestido. Lindo. Superou minhas expectativas. Com certeza. Vamos abrir esse daqui. Que é um pacotinho pequeninico. Comprei um brinquinho de pérola. Que eu estava namorando esse brinco de pérola. Eu achei ele muito fofo, ó. Ele é muito lindo, gente. Olha esse brinco de pérola. Que coisa linda. Eu simplesmente estava in love por esse brinco. E essa blusinha aqui. Ela estava nos meus favoritos desde o ano retrasado. Pra vocês terem noção. Desde o ano retrasado. Eu nunca comprei. Sempre deixava pra depois. E olha só. Chegou o momento. Olha como ele é lindo, gente. Ele é uma camiseta com uma blusinha. Com uma manga, na verdade, né? De tule, de véu. Não sei como é. Acho que é véu, né? Tule, não sei. Por baixo. Olha isso. Que delicadeza. Tem um coraçãozinho aqui na manga. Eu achei, assim, ela muito, muito linda. Eu estava louca por ela. Tá? E as mangas são costuradas, tá, gente? É costurada na manga de fora. Tá vendo? Não é uma blusa por baixo. É só a manguinha com esse tule. E eu achei a coisa mais linda. Amei, gente. Que fofa. Ó, perfeita. É a minha favorita. Olha, eu me arrependi de ter esperado tanto pra comprar ela, gente. Eu deveria ter comprado muito antes. Olha que linda. Meu pijama não está favorecendo em nada as roupas. Mas tá tudo bem, tá? Isso aqui com look montado vai ficar muito bonito. Eu achei ela muito linda, gente. Muito linda. Perfeita, perfeita. Com uma calça jeans ou com uma saia. Vai ficar lindo. Amei. Eu vou colocar todos os links e tamanho das peças que eu peguei aqui na descrição do vídeo, tá bom? Próximo pacote. Tem compra aqui, gente, que eu estou guardando pra gravar esse vídeo desde abril. Eu estou há muito tempo guardando as coisas. Tipo, eu literalmente comprei aos pouquinhos. E daí aqui, gente, é uma calça jeans que eu estava apaixonada por ela. Ela também estava no meu favorito há muito tempo. E eu falei, é o momento. Não tem outro momento. É esse momento. Porque a partir de agosto vai tudo ser taxado. Essa cor aqui, que tá super em alta, né? Que é essa cor bege clara. Ela é toda reta e ela é moon, né? Não sei se ela é moon ou se ela é aquele modelo reto que tem diferença. Mas assim, ela é linda. Amei a barrinha dela. Amei. Tem bolso atrás. Gente, ela é muito bonita. Muito bonita. Isso, com certeza, ela é. Ela é linda, linda, linda. Só espero que serviu, né? Eu tô com medo de não servir. Porque se ficar largo, a gente dá um jeito. A gente aperta. Agora, se ficar apertado, não tem o que fazer. A calça vestiu super bem, gente. Super bem. Entrou igual uma luva. Ela é super confortável. Eu amei ela, gente. A barra dela, ó. É meio larguinha, tá vendo? Era pra ficar um pouquinho curta. Mas como eu não tenho tamanho, não ficou. Mas tudo bem. Linda do mesmo jeito. E atrás também. Ela é bem bonita, gente. Eu achei ela muito linda. Porém, ficou larga. Mas, como eu disse, melhor larga do que apertada. Porque larga, a gente dá um jeito. Agora, apertada, não ia ter como dar jeito. Mas ficou linda. Eu amei. Ela tem um caimento. Olha esse caimento. Sério. Perfeita. Perfeita. Amei muito essa calça, gente. Eu tava precisando de uma calça dessa cor. E aí, a próxima é uma bolsa na linha da cor da calça, que eu também tava precisando. Eu precisava de uma preta básica pequena e de uma dessa cor pequena. Pra ir pra lá e pra cá, sabe? Só pra compor os looks, que eu queria muito. E ela é básica, tá, gente? Ela não tem nada. Não tem nem um repartimento, nem nada, nem um bolsinho. Ela é pequena. Ela tem o fechinho aqui. E os dois ladinhos aqui pra colocar a alça, que é regulável, ó. Próximo pacotinho. Gente, essa blusa aqui, ela é muito linda. Muito linda. Eu espero que ela seja tão linda quanto na foto. E ela é bem grande, hein? Deveria ter pegado um tamanho menor. Nossa, ela é muito fofa. Olha só, ela tem esse babadinho aqui. E tem o babadinho na manga. É muito linda, gente. Fala sério. É muito linda. Perfeita. Meu Deus, eu vou compor tanto look com essa blusa. Muito linda, gente. Eu estava louca nela. E ela é de lã, tá, gente? Ela é bem quente. Diferente da preta, que eu achei meio fina, essa daqui já é mais grossa. Ela parece ser bem quente. Era uma lã, assim, bem quente. Gente, tenho minhas dúvidas se eu gostei dessa blusa. Olha a gola dela. Não ficou meu estranho? Não ficou meu estranho? Eu achei que fosse menor, sabe? Só uma pontinha, assim. Sei lá, parece que tá bagunçado. Parece que tá bagunçado. Parece que tá estranho. Ai, não sei. Não sei se eu gostei. Não sei se eu gostei. A manga, tudo bem? A manga eu achei super mega, super fofa. A blusa, ó, ela é bem comprida, ó. Tá vendo? Mas ela dá uma subida conforme você vai andando, né? Porque ela é apertadinha. Ela é bem quente. Ela é super quente. Então, isso, eu fiquei apaixonada. Assim, a manga dela, gente, é linda. Agora, a gola, eu fiquei na dúvida da gola. Tudo bem que o cabelo cobre, vai aparecer só aqui na frente, assim. Mas, mesmo assim, eu não sei se eu gostei. Ai, Deus. Que coisa. Mas, enfim, gente. A blusa, ela é linda e bem quente. Bem quente. Próximo e último desse pacote é uma calça jeans reta, lisa, apertada, sem nenhum detalhe que eu estava precisando pra ir trabalhar, porque as minhas calças, a maioria, são rasgadas. E pra ir trabalhar não dá pra ir com calça rasgada, né, gente? Pelo amor do senhor. E eu precisava. Gente, olha o jeans dessa calça de milhões. Eu queria muito um jeans dessa cor. Um jeans jeans, sabe? Olha que linda. Nossa, e o tecido dela é bem grosso e ele dá uma esticadinha, assim, de leve. Linda demais. Nossa, linda. Zero arrependimento. Essa aqui vai me servir. Eu espero que sirva. Porque se ficar apertada, resulta uma pessoa chorando aqui. Porque, olha, linda. Linda. E ela é skinny, tá? Ela é toda apertada. Perfeita. A calça é incrivelmente linda. Olha essa calça. Ficou exatamente no meu corpo, gente. Caiu como uma luva. Ficou perfeita. Acertei em cheio o tamanho dela. Ela é muito linda. Eu acho que eu poderia ter pegado um tamanho menor. Ela aqui, ó, tá meio larga. Tá vendo? E, ó, o joelho, tá vendo que tá um pouquinho larguinha? Mas, enfim, eu gostei. Eu achei ela muito linda. Muito linda mesmo. Superou as expectativas. Como eu disse, melhor larga do que apertada. Porque larga a gente vai dar um jeito aqui. Amei. Penúltimo pacote. E primeiro vamos para a última bolsa que eu comprei. A minha que eu tenho dessa cor aqui, desse tamanho, que é pra ir pra igreja. Ela tá toda rasguinha, toda rasgada. Não dá nem pra usar mais. Eu até joguei ela fora. Ela não era nem doável. De tão doável que ela tava, gente. Eu joguei fora. E aí eu comprei uma grande que cabe tudo. Perfeita também. Não é de puxar igual a outra, tá? Não é de abrir assim. É de você girar assim, ó. Tá vendo? Ela gira, ó. E aí veio aqui a alça dela. A alça dela já não veio tão estrupiada igual a outra. Já veio o melhor. E ela é muito bonita, gente. E ela é enorme. Enorme. Vai caber tudo meu aqui. Que eu preciso... Olha, coisa pra igreja é muita coisa, né? Só a Bíblia já leva um espação. Vai caber muita coisa. E aqui tem um bolso, gente. Mas um bolso falso. O que que nós faz com um bolso falso dentro de uma bolsa? Não serve pra nada. Não precisava nem ter tido, nem ter colocado isso aqui aqui. Enfim, ó. Ela não tem bolso, tá? Esse bolso aqui não tem fundo. Ela é linda, gente. Linda. E ela é igual a preta que você encaixa. Aqui, ó. Ó, você encaixa. E ela fica assim. Tá vendo? Ela é muito, muito bonita. Gente, eu achei ela linda. Eu não esperava tanto, sabia? Eu amei ela, gente. Básica. Sem muito... Sem muito... Muita coisa, né? Pra um aflite básica. Última desse pacote. Que é essa daqui, gente. Ela é muito linda. Eu amei essa blusa demais. Acho que de tudo que eu comprei aqui. Foi a que eu mais gostei. Vocês acreditam, gente? É um suéter muito lindo. Assim, muito estilosinho. Muito chique. Eu amei ela demais, gente. Eu achei ela, assim, muito fofa. E muito elegante. Sei lá, gente. Não sei explicar. Eu achei um suéter, assim, tão... Tão vibe chique. Tão vibe empresária. Não sei explicar por que que eu tive essa impressão. Ela é fininha, tá? Ela não é, assim, pra esquentar, esquentar. É um suéter, né? Pra você jogar por baixo das coisas pra comprar um casaco por cima. Dá licença pra minha blusinha elegante, tá? Que eu amei esse suéter. Achei ela muito linda. Gente, lindíssima. Muito fofa. Das blusas que eu comprei, essa foi a minha favorita. Olha que loucura. Foi a minha favorita. Eu amei essa blusa. Achei ela muito linda. Muito perfeita. Eu amei. Ela é demais. Maravilhosa. Ela é bem básica. Mas ele é uma básica elegante, bonita. Perfeita. Estou em love com essa blusa. Último pacote. Tô triste, gente. Eu adoro abrir coisas da Shein. Parece que é terapia. Pra vocês não é terapia? Pra mim é. É muito terapêutico ficar abrindo o pacote da Shein. Eu trabalharia só pra abrir pacote da Shein pras pessoas. Tipo, ué. Eu fiz uma compra. Eu ia a Shein abrir pra mim? Claro, querida. Estou indo. Que é uma blusa branca de lã. Vocês vê, né? Eu comprei assim, só a blusa rosa. Que é uma blusa, assim, fora da paleta que eu queria. Que é cores coringa que combina com tudo. Então, eu comprei essa branca com listras pretas. Comprei o suéter preto. E agora, eu comprei a blusa branca. Que era o que eu precisava. Só pra compor look. Pra colocar por baixo das roupas. Pra jogar o casaco por cima. Pra não ter que ficar combinando cores, sabe, gente? Eu acho que a minha vibe de usar tudo rosa. De usar tudo da mesma cor. Tipo, ai, tô de azul, vou de azul. Tô de verde, vou de verde. Eu já não tenho mais pique pra combinar as coisas, entendeu? Então, eu já comprei uma bolsa off-white que combina com tudo. Comprei uma bolsa preta que combina com tudo. Pra não ter que ficar cobrando cores. E eu já comprei as blusas também no mesmo tom. Pra ser cores, assim, certeiras, sabe? E essa blusa aqui, gente, ela é bem quente. Ela é quente. Ela tem um tecido bem bom, assim. Molinho, bem gostoso. Tem cara de que pega pelo. Esse tecido. Básica. Do jeito que eu queria. Ela é bem grossa, gente. Ela é tão grossa que eu tô com sutiã preto. E não tá aparecendo na blusa, ó. Ela é bem grossa. E bem quentinha também. Ela é compridinha. Do jeito que eu queria, assim, gente. O caimento perfeito. Pensa num tecido confortável. Que não pinica. Que parece que te abraça, sabe? Muito bom esse tecido, gente. Eu amei essa blusa também. Em segundo lugar, a favorita, hein? Amei. Perfeita. Ela é basicona. Vai combinar com tudo. Era o que eu precisava. Ui, meu amor, meu amor. Cachecol que eu estava precisando. Estava precisando demais. Bom, gente. Um cachecol também, coringão. Que eu vou poder jogar por cima das minhas roupas. Eu não comprei o preto porque o preto eu já tenho. Então, eu comprei esse aqui com bege e off-white. Olha o tamanho dele, gente. Ele é bem grande. Ele é gigante. Gigante. E ele é bem quentinho. Ele é de lã. Ele é uma lã bem quente, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Mas ele é uma lã bem quente. O cachecol de milhões. Ele é muito quente, gente. Tá mó frio aqui hoje, sabe? Tá entardecendo e tá frio. Dá vontade de ficar com ele. Ele é muito quentinho. Olha que delícia de cachecol. Ele é bem grande, gente. Deu uma volta aqui no pescoço. E olha o tanto que ele sobra, ó. Dá pra você usar ele até, assim, jogado por cima do ombro, sabe? Ele é muito, muito quentinho. E bem grande, que é o que a gente gosta. Lindo! Lindo, gente. Esse cachecol ganhou meu coração. Já vi que eu vou usar ele mais do que eu deveria. Perfeito, perfeito, perfeito. Amei. Muito lindo esse cachecol. Última peça e último pacote de todos, todos, todos. Acabou, infelizmente. Ó, uma calça preta skinny. Jeans, né? Eu precisava de uma calça preta. Eu não tenho nenhuma calça jeans preta. Nenhuma, zero. Essa daqui é a minha primeira. Eu só tenho uma calça preta leg e tenho uma calça preta que é de couro, que o couro dela também já tá desfazendo de tanto usar. Então, eu precisava muito de uma calça jeans preta. Um close na calça. Bom, gente, a calça, ó, ela é bem apertadinha, tá vendo? Ela é skinny, skinny mesmo. E, ó, o que eu gostei nela é que a barra dela, ó, ficou muito certinha. Eu acho que eu nunca tive uma calça que a barra ficasse assim tão certinha, sabe? Sempre fica sobrando e essa ficou bem certinha. E eu achei ela linda. E aí, atrás, não sei se vocês vão estar conseguindo ver, né? Porque tá tudo preto aqui, mas... Enfim, ela é bem justinha no corpo. Ela tem um caimento bem bonito. Eu amei essa calça. Eu achei ela muito linda, muito linda mesmo. Simples, básica e jeans, né, gente? Essas foram as minhas compras. Dessa vez, vocês perceberam que não teve nada coloridão, né? Que eu sempre compro muito rosa. Compro verde. Assim, eu era a louca das cores, principalmente rosa. Agora não, eu estou tentando mudar o meu estilo. Tentando mudar o meu estilo com uma blusa de coraçãozinha, né? Super adulta. Tentando mudar o meu estilo. Não porque as pessoas ficam comentando, nada disso, gente. Não tem influência externa de ninguém. Eu acho que eu não combino mais com as roupas que eu estava usando, que eu tenho no meu guarda-roupa. Então, eu estou doando. Hoje mesmo, eu fiz uma super limpeza no meu guarda-roupa. Eu dei muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu fiz uma limpeza de roupas, assim, que eu nunca imaginaria que eu fosse dar. E eu dei, anunciei os meus xodós e eu passei pra frente. Justamente porque eu acho que não combina mais com a minha personalidade. Eu até mudei papel de parede, né, do meu quarto. Pra quem assistiu o canal há mais tempo, sabe que aqui era uma papel de parede cheia de borboleta. E aí, eu mudei. A gente muda de personalidade, né, gente? Vocês são assim também? A gente muda de personalidade. Tem coisas que não combinam mais comigo, sabe? Não que eu nunca mais vou usar rosa. Não, eu vou usar. Eu amo rosa. É minha cor favorita. Eu vou continuar usando. Só que não como antes, sabe? Não tanto quanto antes. Eu também estou tentando neutralizar as minhas roupas pra poder diminuir o meu guarda-roupa. Porque se eu colocar peças-chave no meu guarda-roupa, não vou precisar ficar comprando tantas coisas pra combinar, entendeu? Então, as peças-chave vai combinar com tudo e não vou precisar ficar comprando coisa pra poder combinar. A gente já estou tentando, estou tentando mudar o meu guarda-roupa e deixar ele menor. Então, eu tô tirando um monte de roupa e colocando roupas coringas pra ver se eu consigo parar de gastar meu dinheiro com coisas inúteis. A pessoa que acabou de fazer um vídeo cheia de roupa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal que é super importante. E deixar seu comentário aqui também se vocês têm alguma peça que eu mostrei aqui. Ou se vocês gostaram de alguma peça. Ou se não gostaram. Enfim, me contem aqui, tá bom? Um beijo bem grande pra vocês e até o próximo vídeo. Bye!